Ah, café! Muita gente me pergunta o que é fotojornalismo dentro de um casamento, de um 15 anos, uma festa de formatura, enfim, principalmente casamento. E eu vou dar uma breve explicação sobre o que significa o fotojornalismo. Pelo menos a forma que eu pratico, a forma que eu gosto de fazer o fotojornalismo dentro de um casamento. Vamos rodar alguns exemplos aí na tela. É basicamente você contar histórias, mostrar coisas que estão acontecendo no casamento, que às vezes o próprio casal, os noivos, não estão vendo o que está acontecendo. Muitas vezes eles estão ali na frente do altar, acompanhando o que o padre, o celebrante, o pastor estão falando. E várias histórias estão acontecendo ao redor daquele momento ali. Não só na cerimônia, mas também no making-off, como vocês podem estar vendo agora. Na própria recepção, na balada, balada principalmente na balada, tem muita coisa curiosa acontecendo na hora da balada. E isso é fotojornalismo. Então não é nada para se assustar, nada para se preocupar. Dentro do meu estilo de fotografia, o casal, as pessoas sendo fotografadas vão ter suas fotos posadas, individuais. Aquele material considerado mais fotos de porta-retrato. Mas também vão estar recebendo fotos criativas diferentes e fotos jornalísticas. Resumindo, fotojornalismo é contar histórias de uma forma bem realista e, querendo ou não, um pouco criativa, né? Através da fotografia. Então você consegue ver o que está acontecendo. Às vezes muitas reações, a gente chorando, criança brincando, criança pulando nas cadeiras. Isso aí é fotojornalismo. E aquelas fotos da galera na balada, né? Depois que toma um negocinho. Aí rende. Rende bastante.